Bom dia, queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante sobre nós. Quero convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 1. Livro de Malaquias, capítulo 1. Nós vamos ler todo este capítulo. Nas quartas-feiras nós temos trabalhado sobre santidade na adoração. Já falamos sobre uma vida santa, uma adoração santa. Já falamos sobre a motivação da adoração. E hoje, claro, não é quarta-feira, mas gostaria de continuar falando sobre isso. Vamos interromper um pouquinho a exposição de Hebreus, trazendo justamente a santidade no culto. Santidade no culto. Será, queridos, que nós temos apresentado um culto santo a Deus? Será que realmente, de fato, de verdade, nós temos vivido a santidade na adoração que nós prestamos ao Senhor enquanto culto? Enquanto aqui a reunião do povo, da assembleia do povo de Deus aqui, reunidos aqui num só propósito? Será que temos realmente essa visão? Será que temos realmente vivido essa santidade na nossa adoração? O livro de Malaquias, ele começa justamente expressando isso. Algo que estava acontecendo dentro do povo de Deus. O culto acontecia, mas não era um culto que agradava o Senhor. Então, leiamos a passagem sagrada aqui de Malaquias 1. Eu lerei e os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu os destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu Senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros. Ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazês animal cego para os sacrificardes, não é isso mal? E quando trazês o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta o teu governador, acaso terá ele agrado em ti, e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse quem entre vós, quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas, vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira. E me desprezais, diz o Senhor dos exércitos, vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois, maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Santidade no culto. Que tipo de culto temos oferecido ao Senhor? Qual é o tipo de adoração que prestamos ao Senhor quando estamos aqui coletivamente? Primeira coisa que nós precisamos entender é o que é culto. Você sabe o que é culto? Talvez você tenha uma noção do que é culto. Você vem aqui toda manhã de domingo, você vem aqui toda noite do domingo, prestar culto ao Senhor. Não é assistir o culto, a não ser que assistir seja de assistência e não de vir. Mas, você vem aqui, mas você presta culto ao Senhor? Você adora o Senhor? Ou você vem aqui simplesmente para consumir algo, para saciar a sua curiosidade? Ou quem sabe, a sua rotina? Culto, queridos, é a adoração que Deus almeja receber. Deus almeja receber. Não é, então, uma coisa nossa. É algo que Deus quer. E Ele faz isso, Ele quer, não do jeito que eu quero prestar, não do jeito que você acha que deve prestar culto a Ele. Mas do jeito que Ele quer. Do jeito, conforme a sua vontade. No culto, queridos, é retratado aquilo que nós cremos. É por isso que as nossas canções, as nossas orações, a leitura das Escrituras, elas precisam estar sempre em conexão. Se eu falo uma coisa aqui no púlpito, se eu oro, mas se eu canto uma coisa diferente daquilo que eu oro, que eu prego, que eu leio, alguma coisa não está convergindo. Tem diferenças. Então, dentro do culto, nós mostramos o que cremos. E, à medida que nós vamos conhecendo o caráter divino, nós vamos aprendendo, através das Escrituras, a adorar, de fato e de verdade, o Senhor. O culto é o encontro do homem com o seu Criador, com Deus. E este é viabilizado por Jesus Cristo. Hebreus 13, verso 15, vai dizer que nós oferecemos sacrifício de louvor por meio de Jesus Cristo. E isso é fruto de lábios que invocam o seu nome. É por meio de Jesus. E, se não fosse por meio de Jesus, o nosso culto não seria aceito diante do Senhor. Há um teólogo que define culto da seguinte maneira. Poderíamos definir culto como um movimento da alma humana para Deus, em nome de Jesus Cristo, no qual se adoram as perfeições divinas, exalta-se a bondade de Deus, imploram-se bênçãos celestiais, como o perdão dos pecados. W. H. Roberts. Esse é o teólogo. E, depois, Hermes St. Maier também oferece uma definição semelhante, que diz assim, o culto cristão é a expressão da alma que conhece a Deus e que deseja dialogar com o seu Criador. É a resposta reverente e adoradora que só se torna possível pela graça de Deus que nos dá vida, capacitando-nos para este evento. É certo, queridos, que existem coisas dentro da nossa adoração individual, porque a nossa vida precisa ser um culto ao Senhor. A nossa vida é uma vida de adoração ao Senhor. Então, tudo o que nós fazemos, fazemos para a glória do Senhor. Seja passear com a família, seja fazer uma refeição, seja trabalhar, estudar, nós devemos fazer para a glória do Senhor. Isso nós estamos adorando. É a nossa vida de adoração. A nossa vida deve ser uma adoração, um culto ao Senhor. Entretanto, existem coisas da vida comum que nós também não trazemos para o culto solene. E nós precisamos fazer essa distinção. Existem coisas que nós adoramos o Senhor, junto com a nossa família, com os nossos amigos, colegas de trabalho, de faculdade, de escola, mas que não competem, não cabem dentro do culto, porque dentro do culto ao Senhor, o culto solene, existem as especificações que o próprio Deus traz para o culto solene. Entretanto, quando nós estamos aqui, prestando esse culto ao Senhor, como neste momento, existem regras que o próprio Deus instituiu, o próprio Deus prescreveu na sua santa palavra. Por isso, seguimos e fazemos conforme a vontade dEle. Agora, trazendo para o contexto desse povo que o Senhor agora está falando, um povo depois do exílio babilônico, o povo que, mesmo depois de reconstruir os seus muros, o segundo templo, no período de Zacarias e Ageu, e recebeu também promessas de restauração através do profeta Zacarias, agora esse povo, o tempo passa, e esse povo parece que não vê a ação de Deus, não consegue enxergar a bondade de Deus, não consegue enxergar a misericórdia de Deus sobre a sua vida. E aí, eles começam a reclamar. E aí, isso começa a afetar o seu culto ao Senhor. A mesma coisa que aconteceu no período do exílio egípcio. Por que Deus libertou aquele povo? Porque aquele povo já estava começando a ter uma mentalidade como a adoração egípcia. E chegou a hora do Senhor libertá-lo para que eles pudessem ser libertados também daquelas práticas que já estavam afetando o seu culto ao Senhor. Agora, do mesmo jeito. Reverendo Augusto de Codemos, ele, quanto ao tema geral desse livro, ele coloca da seguinte maneira, Vale a pena cultuar a Deus, mesmo em tempos difíceis. Esse é o tema geral do livro que o reverendo Augusto de Codemos coloca. Agora, o povo, naquele momento, esperava o cumprimento da profecia de Zacarias sobre a restauração. Mas o que estava acontecendo é que o povo estava sofrendo. Sofrendo com governantes ímpios. Sofrendo com governantes que o próprio período persa, o governo persa estava colocando sobre eles. Eles exploravam o povo. E isso fazia com que o povo sofresse. Agora, eles começam a afrontar o Senhor. Estamos esperando a promessa. Cadê essa promessa? Vocês acham que é diferente nos tempos de hoje? Não é. Não foi no período dos apóstolos? Porque a gente vê Pedro chamando a atenção do povo, quando o povo começou assim, Ah, mas cadê? Jesus prometeu que voltaria, até agora não voltou. E aí Pedro fala assim, olha, calma. Paciência. Lembre-se que um dia é como mil anos para Deus, mil anos é como um dia. A promessa virá, ela se cumprirá. Aqui do mesmo jeito. Aquele povo esperava que aquela profecia se cumprisse naquele exato momento. E ela não aconteceu. E eles começaram a desprezar a profecia. Começaram a desprezar o culto ao Senhor. Quantas vezes eu e você, no momento também do sofrimento, fazemos a mesma coisa? No momento do sofrimento, nós começamos a abandonar o Senhor. E começa abandonando os nossos momentos devocionais individuais. Aí começa a esfriar. Daqui a pouco nós abandonamos o momento do culto solene. E começamos a dizer, não, eu estou distante da igreja, mas eu não estou distante de Deus. É a maior mentira que você pode ouvir ou falar. Porque não tem como ter um relacionamento com Deus sem um relacionamento com a igreja de Deus. Com o povo de Deus, com a família de Deus, com o corpo de Cristo. Não tem como. Uma coisa leva a outra. Mas sabe o que é isso? É esfriamento na fé. E esfriamento na fé. Porque o sofrimento, em alguma área, seja financeira, familiar, saúde, está afetando o seu entendimento do que é culto, do que é adoração. E isso está afetando a santidade do seu culto, da sua adoração. O povo começa a afrontar o Senhorio de Deus. E eu gostaria de observar duas perguntas dentro desse texto. Uma que se encontra no primeiro bloco, do verso 1 ao verso 5. E a segunda que se encontra no segundo bloco, do 6 ao 14. E a primeira pergunta é essa. Em que nos tem amado? Essa pergunta está no verso de número 2. Quando o próprio Senhor faz, lembra essa pergunta do coração do povo. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Que afronta. Que afronta. Como é que o Senhor nos ama? Deixando a gente passar tudo isso aqui. As nossas colheitas sendo saqueadas. As nossas famílias vivendo na miséria. A hora de Jerusalém, como era pomposa. O templo, como que era deslumbrante no tempo de Salomão. E agora? Esse templo simples que a gente construiu. Como o Senhor pode dizer que nos tem amado? E a resposta de Deus é maravilhosa. Porque ela traz assim. Eu tenho amado vocês porque eu escolhi vocês. Eu elegi vocês. A eleição é a prova do amor de Deus. Observa como ele diz. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. E ele fala assim. Todavia amei a Jacó. Porém aborreci a Esaú. É justamente a eleição que mostra o amor de Deus para com Israel. A prova do amor de Deus não estava nas bênçãos materiais que aquele povo estava esperando. Era isso que o povo queria. O povo queria que fosse abençoado materialmente falando. Como nós nos dias de hoje. Não é diferente. Se acontece alguma coisa. Nos abalamos. E muitas vezes duvidamos do amor de Deus. E a mesma palavra que o Senhor traz àquele povo. É a mesma palavra que o Senhor traz a nós nessa manhã. Eu vos escolhi. Eu vos amei. Vocês não tinham nada que pudesse me interessar. Eu escolhi porque eu te amei. Se vocês acham que eu escolhi vocês porque vocês eram bonzinhos. Porque vocês eram pessoas moralmente... Pessoas moralmente boas. Não foi por conta disso. Porque vocês são corrompidos pelo pecado. Vocês ofendem a minha santidade. Eu vos escolhi porque eu vos amei. Nós temos um hino no nosso cenário que fala. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Realmente. Se a gente olhar para quem nós somos. Nós vamos falar assim. Por que Senhor? Por que eu? Logo eu? Um pobre pecador? Logo eu? Tão fraco e tão devedor? É essa visão que nós precisamos ter de nós mesmo, queridos. Porque é justamente isso. Nós somos maus. Já nascemos em pecado. E precisamos desesperadamente da graça e da misericórdia do Senhor. Agora quando recebemos, já não estamos mais desesperados. Mas agora temos a esperança viva que é o Senhor Jesus Cristo. Nenhuma benção material supera a benção de sermos escolhidos de Deus. Para vivermos uma vida santa diante de Deus. Para apresentarmos uma adoração santa diante do Senhor. Para prestarmos culto coletivamente como estamos aqui diante do nosso Deus. Nenhuma benção material supera esse momento aqui. E podemos observar três lições aqui, visando essa primeira pergunta. Que nós precisamos entender e praticar. A primeira. A resposta paciente e misericordiosa de Deus. Mesmo aquele povo desprezando. Ele fala assim. Eu amei vocês sim. Porque desde o início eu vos escolhi. Olha para quem é Abraão, queridos. Quem era Abraão? Um idólatra. Um idólatra. Vivendo no meio de um povo idólatra. Servindo a deuses que não são deuses de fato e de verdade. O Senhor o escolheu. Tirou do meio da sua parentela. Para que ele pudesse servir ao Senhor. O verdadeiro Senhor. Jacó. Vou pular Isaac. Vou direto para Jacó. Olha quem era Jacó. Um enganador. Fez de tudo para usurpar a bênção do seu irmão. Ajudado pela sua própria mãe. Fez tantas coisas. E mesmo assim o Senhor o amou. O Senhor o escolheu. O Senhor o transformou. No Val de Jaboque. Para adoração. Para que aquela família se tornasse a família do Senhor. A resposta do Senhor aqui não é diferente. Ele continua amando aquele povo. Continua derramando a sua misericórdia. Renovando a sua misericórdia todos os dias sobre aquele povo. Assim como faz os dias de hoje. Sobre a minha vida. Sobre a sua vida. A melhor maneira queridos. A segunda coisa que eu gostaria de observar. É que a melhor maneira de despertar o nosso interesse ao culto. É lembrar quem Deus é. Vocês lembram como nós começamos o ano? Falando sobre o que? Santidade no conhecimento. E tivemos uma série de mensagens aqui nos domingos. De manhã e de noite. Falando sobre quem é? Jesus. Porque quando nós conhecemos a quem nós adoramos. Facilita o nosso entendimento. Nós vamos compreendendo o tamanho. A grandeza. A majestade. Do nosso Senhor. E vamos vendo o quão pequenos e dependentes nós somos. Da sua graça. É necessário queridos. Que nós despertemos isso. Na nossa mente. Nós precisamos saber quem é Deus. Nós precisamos saber quem é o Deus que nós servimos. Que nós adoramos. E à medida que nós vamos conhecer esse Deus. O Senhor vai nos dando a graça de ajustarmos a nossa adoração conforme a vontade dele. A terceira coisa. O amor de Deus não se mede pelas bênçãos materiais. Não importa se você tem carro ou não tem. Se você tem casa própria ou não tem. Qual tipo de casa você tem. Ou qual tipo de casa você alugou. Não importa quanto dinheiro você tem no banco. Ou qual o seu grau de instrução. Ou qual é a sua habilidade. Não importa. Não importa se você está gozando de plena saúde. Ou se você está passando por um momento difícil de enfermidade. Não importa queridos. Se você tem uma família grande. Ou se você tem uma família pequena. A bênção do Senhor está na verdadeira graça sobre a nossa vida. Quando o Senhor Jesus derramou sobre mim e sobre você. Pelo Espírito Santo. Aplicou essa mensagem do Evangelho. No meio do seu coração. E nos transformou. E nos fez povo dele. E nos perdoou os pecados. E agora. Deveríamos falar como Paulo. Tanto sei estar. Tenho contentamento em toda e qualquer circunstância. Sei estar humilhado. Sei estar exaltado. Posso estar sofrendo com escassez. Ou posso ter fartura. Sei viver. Dessa maneira. Ou talvez. Como o próprio Paulo. Fala lá em 2 Coríntios capítulo 12. Quando ele fala. Quando ele observa a questão do espinho na carne. Uma coisa que trazia sofrimento a ele. E ele fala assim. Ele ouve do Senhor. A minha graça te basta. E ele fala assim. Então Senhor. Eu começo a me gloriar. Na minha fraqueza. Mas não é essa a resposta que nós queremos dar. A resposta que nós muitas vezes queremos. É justamente. Essa que o povo está perguntando ao Senhor. Em que o Senhor nos tem amado. Ele responde para nós nessa manhã. Eu vos escolhi. Eu tenho amado vocês. Porque eu tirei vocês do império das trevas. E transportei vocês para o reino do filho. Do meu amor. Então queridos. Adoremos o Senhor. Com santidade. Mas nós temos uma segunda pergunta. Um segundo bloco. Que vai do 6 ao 14. Mas nós não vamos ler. Nós vamos observando o que está sendo dito aqui no texto que nós lemos. Através de uma pergunta. Observa como a falta de noção de quem é Deus. Influencia na nossa adoração. Olha a pergunta que esse povo agora faz. Em que estamos desprezando o culto? Eles já não sabiam nem mais que estavam desprezando. E por que que não sabiam? Porque já tinham perdido a noção de quem era Deus. Verso de número 6. O filho honra o pai. E o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai. Onde está a minha honra? E se eu sou o senhor. Onde está o respeito para comigo? Diz o senhor dos exércitos. A vós outros. Ó sacerdotes. Que desprezais o meu nome. Vós dizeis. Em que desprezamos nós o teu nome? Os sacerdotes agora são o público-alvo do profeta. Os levitas e os sacerdotes eram os responsáveis para que o culto acontecesse da maneira correta. Então, o que Deus quer falar aqui através do profeta é que ele quer ser cultuado da maneira que ele mesmo determina. Não é uma questão de rito. Não é uma questão de começamos o culto com uma oração, depois a leitura da palavra, e depois um hino, e depois ao momento do sacramento, e depois o louvor. Não é uma questão de liturgia. Não é uma questão de serviço. Não é simplesmente uma questão de ritual. O senhor aqui está falando sobre motivação, sobre um coração naquilo que está sendo feito. Vir a igreja é muito bom, mas vir a igreja com motivação errada não vai adiantar nada para você. Você vai desprezar o senhor e não vai acrescentar nada na sua vida. Outra coisa que é demonstrada aqui é que, sem a motivação correta, o senhor despreza. Ele não recebe a nossa adoração. Ele não recebe. Ele não vai receber. Em resposta à pergunta dos sacerdotes e do povo de Deus, agora Deus mostra alguns argumentos que refletem o erro na adoração deste povo. Observa. Os animais que estavam sendo oferecidos, nem os governadores aceitariam. Ah, queridos. Nós temos uma visão muito pequena desse momento aqui. Às vezes nós temos que tomar um certo cuidado com o legalismo. Para também não exagerarmos. Mas, às vezes, nós apelamos tanto para a misericórdia, para a graça do senhor, que começamos a esquecer que ele também é justo, que ele é santo. E aí começamos a desprezar alguns atributos. Vou dar um exemplo aqui. A nossa roupa, que nós viemos ao culto. Por que viemos do jeito que estamos aqui? Particularmente, eu não estou dizendo que todo homem tem que vir de terno. Na realidade, se eu pudesse, eu tirava o terno aqui. Eu estava sem gravata, pelo menos só com a camisa de manga comprida. E olha lá se não estava dobrada. Mas não é isso. E nem as mulheres têm que vir de longo, manga até... Não, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Aí seria legalismo. Mas, observa. Se nós não estamos desprezando... Se você se apresentasse do jeito que você está aqui agora, diante de não sei qual o ambiente de trabalho que você trabalha, você poderia ir no seu trabalho do jeito que você está? Você tem que ir lá, porque tem um padrão. Nós perdemos o padrão. Antigamente, nós tínhamos a roupa de domingo. Já era separadinha lá. Essa aqui é a roupa de ir na igreja. Hoje nós perdemos isso. A gente pode vir de bermuda, chanelo de dedo e tudo mais. Porque Deus perdoa, né? Deus aceita. Será que aceita? Não estou dizendo que é a roupa. É a motivação do coração. Por que você vem do jeito que você vem? É um exemplo. Também não... Não entenda, queridos, que do jeito que você está, você está mal vestido. Nada disso. Pelo amor de Deus. Não entenda errado. Não sou legalista nesse sentido. Mas eu gostaria de levar você a refletir. Por que você vem do jeito que você vem? Porque eu observo aqui, quando ele fala assim, apresenta esse animal aqui para o seu governador, vê se ele vai aceitar. Mas a gente acha que Deus pode aceitar qualquer coisa. A gente despreza sem perceber. A gente despreza, queridos. A gente despreza o culto quando a gente começa a observar assim, domingo de manhã, eu acho melhor. Eu vou no domingo de manhã que o culto é mais curto. Eu já não fico para a escola dominical mesmo. Então eu vou, é um culto de uma hora ali e tal, eu vou embora. Já fiz o meu dever de casa. Já fui no culto do domingo. À noite eu não preciso voltar. Ou vice-versa. Aí eu vou no culto à noite. Porque de manhã eu gosto de dormir mais. Eu posso descansar. É o único dia que eu posso dormir até tarde. Ou então é o dia que eu vou fazer minhas atividades físicas. Ou qualquer outra coisa assim. Ah, queridos. Quantas vezes nós ouvimos relatos de pessoas que vão dormir três horas da manhã, quatro horas da manhã, porque foi ver uma corrida de Fórmula 1. Ou foi ver uma luta de UFC. E aí não conseguiu despertar para ver a escola dominical. Você acha que isso não é desprezar o culto ao Senhor? Você acha que esse ambiente aqui, ele é menor do que qualquer outra coisa que você possa fazer nesse dia? É a melhor coisa que nós podemos fazer é vir à presença do Senhor, adorar a ele juntos. E nós desprezamos muitas vezes. Ou vemos como um rito. Já fiz o meu dever de casa. Eu fui no culto de manhã. Ou já fiz o meu... Vou fazer o meu dever de casa. Eu vou no culto à noite. Por que não pode vir nos dois? Talvez seja por conta da distância. Se você mora muito longe, é difícil. Entendemos, como eu falei, não é uma questão legalista. É uma questão da motivação. O que te motiva a estar aqui? O que te motiva, queridos? Deus não responderia a um culto oferecido com desprezo. Um culto relaxado. Na realidade, o profeta Jeremias já chama a atenção do povo, quando ele diz assim, Maldito aquele que fizer a minha obra relaxadamente. Se não me engano, Jeremias capítulo 48. Como é que você está prestando o culto ao Senhor? De forma relaxada? De forma desprezível? Simplesmente cumprindo um ritual? Simplesmente porque eu preciso dar um aviso para a pessoa lá e eu vou encontrar ela de manhã. Então, eu vou lá de manhã porque eu tenho que dar esse aviso para essa pessoa. Se não fosse isso, eu nem ia no culto de manhã. Ou à noite. Deus preferir que nem houvesse culto. O verso de número 10, ele vai dizer da seguinte maneira. Tomar houvesse entre vós quem feche as portas. Para que não acendesseis de forma vã o fogo do meu altar. Meus queridos, quando eu estava lendo essa passagem aqui, eu me lembrei da igreja de Laodiceia. Quando o Senhor, mesmo eles prestando um culto ao Senhor, o Senhor estava assim, Olha, eu estou a ponto de vomitar vocês. Eis que estou à porta e bato. Aí você pensa num versículo assim, evangelístico, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Ele está falando para uma igreja. Uma igreja que, aparentemente, estava adorando o Senhor, mas Jesus estava do lado de fora batendo na porta, esperando alguém abrir para ele entrar. Será que é esse tipo de culto que nós estamos prestando ao Senhor? Fazendo a nossa vontade aqui, achando que estamos fazendo a vontade de Deus? Isso é desprezar o culto ao Senhor. E, às vezes, nós perguntamos, em que nós temos desprezado o seu culto? Deus revela, queridos, que um dia esse culto seria restaurado. Que ele seria cultuado da maneira correta, da maneira devida. Ele fala aqui, porque no verso de número 12, verso 11, diz assim, Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E, em todo lugar, lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. No final do verso 14, ele vai lembrar isso de novo. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. E a gente vê a restauração do culto. A falta de entendimento do povo e a restauração do culto. Quando o Senhor, encontrando aquela mulher perto do poço de Jacó, aquela mulher samaritana. E ela fala assim, olha, vocês judeus falam que tem que adorar em Jerusalém. A gente acha que tem que ser em Samaria e onde é que é? E ele fala assim, olha, a hora vem e já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É dessa maneira que nós adoramos o Senhor. É dessa maneira que nós precisamos adorar o Senhor. Em espírito e em verdade. O culto ao Senhor é restaurado quando nós clamamos ao Senhor, o Deus da nossa salvação. E pedimos a Ele que tenha misericórdia de nós e nos ajude a adorá-lo em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que nós fazemos em nome do Senhor Jesus, o Pai assim receberá. Com o nosso coração contrito, com o nosso coração humilhado, com o nosso coração dependente da graça e da misericórdia do Senhor. Quando nós assim apresentamos o nosso culto ao Senhor. Certamente o Senhor ouvirá, certamente o Senhor receberá, não por causa de nós, mas por causa de Jesus Cristo. Aquele que restaurou o culto. Aquele que restaura o nosso ser. Gostaria de encerrar compartilhando algumas aplicações para nós aqui nessa manhã. Primeiro, a chave para cultuar ao Senhor da maneira correta é lembrar quem Deus é. É o conhecimento de Deus que nos leva a adorá-lo corretamente. Então conheça o Senhor. Conheça o seu Senhor. Busque conhecê-lo do que ele gosta. Não daquilo que você gosta. Daquilo que ele gosta. Nós queremos muitas vezes adorar o Senhor do jeito que nós gostamos. Falei isso aqui na quarta-feira, dei um exemplo aqui. Mas nós fazemos isso, não fazemos? Quando vai uma pessoa na sua casa, você vai receber um parente, um amigo e tudo mais. Geralmente você se preocupa com aquilo que ele gosta. Às vezes você faz coisas até que você não gosta. Mas porque você vai receber aquela pessoa querida sua, você geralmente faz aquilo ali. E você se sente satisfeito quando você vê a alegria daquela pessoa. Mesmo que você nem vai comer aquilo ali. Mesmo que você nem vai fazer, talvez, aquilo para o seu gosto. Assim também é a nossa adoração ao Senhor. Por causa do pecado que afetou todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes nós não fazemos as coisas como nós queríamos fazer ou que nós gostamos. Mas se aquilo agrada o Senhor, nós precisamos nos alegrar no Senhor. É por isso que o salmista no Salmo 40, verso 8, vai dizer Agrada-me fazer a Tua vontade, ó Deus. Dentro em meu coração está a Tua lei. Observa, agrada-me fazer a Tua vontade. É isso que tem agradado o nosso coração? Porque nós conhecemos a Deus. Você conhece o Senhor? Para que você possa adorá-lo do jeito que Ele quer ser adorado? Segunda coisa. Deus não aceita um culto que esteja fora das suas prescrições. Lembro aqui daquela situação da vida de adoração e o culto solene. Lembre-se disso. A sua vida toda é uma adoração ao Senhor. Em tudo que você faz, você deve adorar o Senhor. Entretanto, existem coisas da vida comum que nós fazemos que não competem ao culto solene. Pode ser muito bom. Pode ser até uma estratégia de evangelismo. Mas não cabe no culto solene. Então, quando você estiver num momento solene, adore o Senhor conforme Ele prescreveu na sua santa palavra. Terceira coisa. A responsabilidade daqueles que dirigem o culto. Nós, líderes, somos responsáveis por ensinar o povo de Deus, a pastorear o povo de Deus, a adoração verdadeira. É por isso que não podemos fugir do evangelho. É por isso que não podemos pregar outra coisa, senão o evangelho verdadeiro. Pregar aqui Jesus, o restaurador do nosso culto. Prestar aqui Jesus, o receptor da nossa adoração. E o mediador da nossa adoração. Se nós não pregarmos qualquer outra coisa diferente do evangelho, nós não estamos ensinando a igreja da maneira correta a adorar. Ou se você ouve alguma coisa na internet, porque sabemos que vocês bebem em outra fonte, e às vezes boas, muito boas, melhores do que nós, mas às vezes bebem em outras coisas também, em outras fontes que não são tão boas assim. Cuidado. Se Jesus não é o centro da sua adoração, se lá não está ensinando que Jesus é o centro da sua adoração, fuja, fuja, saia, pare de ouvir. Ouça-nos como os pastores, como pessoas colocadas aqui para ajudar a vocês, assim como nós nos ajudamos também, somos pastoreados porque somos falhos também, para que possamos prestar uma adoração verdadeira ao Senhor, por meio do evangelho, pregando o verdadeiro evangelho, Jesus como centro da nossa adoração, o mediador da nossa adoração. Não despreze o culto do Senhor. Não duvide do amor do Senhor, mas conheça-o, experimente da sua graça e misericórdia e adore-o com santidade, no culto solene ou na sua vida particular, em nome do Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Reverendo Fábio. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL